A Jaguar Land Rover avança para a Arábia Saudita. A marca britânica assinou um acordo preliminar para abrir uma fábrica no reino, um projeto avaliado em mais de 900 milhões de euros e que vai começar a funcionar em 2017, segundo o ministro saudita do Comércio. A Jaguar, detida pela indiana Tata Motors, iniciou há poucas semanas a construção da fábrica na China, procurando reforçar a presença em mercados onde a procura é forte.